Alô Paulo, a gente está de volta aqui diretamente da BR-226, na altura do posto Planalto, aqui na região do bairro Campo Dantas e do bairro Tarumã, para trazer informação a respeito daquela falta de energia ocorrida ontem, por volta de 5 horas, 5 e meia da tarde. O motivo foi esse poste, ó, que você está vendo aqui, que já foi trocado, mas ontem foi atingido aí por um veículo, segundo informações, e o poste caiu e toda a distribuição de energia nessa região foi prejudicada. Pelo menos 5 bairros foram atingidos, bairro de Fátima, bairro Campo Dantas, parte do bairro São José, a Avenida Tancredo Neves também sofreu com a falta de energia, que durou cerca de uma hora para que o poste fosse trocado. A energia foi reestabelecida, as equipes estiveram aqui no local ainda ontem, mas o prejuízo não foi só nessa parte de falta de energia. Algumas equipes de internet aqui da cidade também foram prejudicadas, os cabos de ligação de internet foram quebrados e o fornecimento da internet foi interrompido. Informação aí a respeito da falta de energia de ontem, a gente leva para você agora direto dos estúdios do Balanço. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando outra situação agora no centro da cidade.